Gente, pega essa dica rápida aí, ó, vem comigo, ó, como ligar uma roçadeira 4 o tempo, ok? Olha, veja bem, ó, chavezinha, ó, chave ligada, beleza? Vem comigo aí, ó, curte e compartilha, isso aqui é uma roçadeira Toyama, viu? A TBC 40, olha aí, papel e caneta na mão, viu? Vamos botar rapidinho aqui pra você não perder como ligar uma roçadeira dessa, você vai simplesmente fazer isso aqui, nesse modelo de roçadeira que é a 4 o tempo, ok? Você vai fazer o seguinte aqui, ó, você vai fechar o afogador, fechou o afogador, depois da chavezinha ligada, você vai vir aqui, ó, nesse bojo aqui, você vai bombar, tá certo? Você vai bombar aí, bomba aí umas 10 vezes, 7, sei lá, 5, depende muito da hora que puxar. Feito isso, você vai fazer o quê? Com o afogador fechado, você vai dar partida, viu? Não esqueça, curte e compartilha, me segue no YouTube. Deu partida? A máquina funcionou, beleza? Passo, passo.